Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje já começa o vídeo assim ó, do cara lavada porque vamos testar vários produtinhos novos que eu recebi por aqui na verdade eu recebi uma caixinha recheada de novidades da Fashion Mini e eu vou testar tudo aqui em primeira mão junto com vocês então se você gosta de vídeo testando produtos já deixa seu like, se inscreve no canal se tu não for inscrito e sim, bora lá, vamos testar todas essas novidades Gente, como eu falei pra vocês, tem vários produtinhos aqui que eu recebi temos brumas, temos hidratante, temos blend de vitaminas, enfim, vou mostrar todos pra vocês e vou começar com esse blend de vitamina aqui ó Bom, ele é um blend de vitaminas, é um cero hidratante com vitamina A, B3, B5, C e E ele auxilia no cuidado da sua pele, proporcionando maciez, aspecto saudável, renovação e muita hidratação Eu vou começar a maquiagem aplicando ele ó Opa, ele é bem líquido ó É leve, sabe? Sabe aquele produtinho mais leve? Olha, eu passei até demais Tem uma fragrânciazinha, bem leve e cheirosa assim, sabe? Mas tem uma fragrância O tanto que escorreu, deu pra passar em todo o rosto Eu tô aplicando mesmo com os dedos e eu tô sentindo assim que ele deu realmente uma boa hidratada na minha pele Mas deixou ela leve, parece que o produto tá absorvendo bem, sabe? Falando em absorver, como eu sempre digo pra vocês, eu gosto de esperar os produtos absorverem na minha pele pra eu vir com a próxima etapa Ó, tô sentindo um leve preguentinho ó Sabe ó, mas bem leve E isso é excelente por quê? Porque ajuda na duração da maquiagem, tá? Depois desse blend de vitaminas, eu vou usar esse hidratante aqui Que é o Glow Wish, que também é da Fashion Mimi O Glow Wish, ele é um iluminador multifuncional Ele serve pra hidratar, iluminar e cuidar Ele tem um blend de extratos de algas minerais e soja hidrolisada Tem vitamina E também na fórmula Lembrando que nenhum dos produtos é que estão testados em animais Aliás, a Dai, que é a dona da Fashion Mimi, ela ama gatinhos Hum, ama os animais, né gente? Como não amar? Animais são melhores do que muitas pessoas, vamos combinar? É verdade Essa cor aqui, que é o iluminador Blessed Ele é um iluminador, depois eu vou mostrar pra vocês Ele também, como um iluminador Mas eu vou usar ele hidratante, sabe? Tipo, em todo o rosto Ele tem esse tonzinho aqui Olha isso daqui, gente E agora eu vou usar esse outro aqui, ó O Divini Nessa embalagem vem 30ml de produto Que é bastante coisa, tá? O Divini, ele é mais clarinho E tem um tonzinho mais rosadinho, tá vendo? Esse é o Divini Esse é o Blessed Como a gente gosta de uma pele blend glow Eu vou aplicar ele, ó O Blessed Principalmente aqui, ó Nos pontos altos do meu rosto Olha que lindo Que vício bonito que ele dá, gente E ele hidrata bem Ele dá uma boa hidratada na pele Tô espalhando com os dedos mesmo Vou espalhar aqui no ponto alto E eu tô sentindo que ele é um iluminador Ele é um hidratante iluminador Que eu posso passar em todo o rosto Sabe? Pra você que gosta de pele mais glow Dá pra você passar ele em todo o rosto Porque ele vai deixar a pele levemente iluminada E bem hidratada Eu tô sentindo minha pele bem hidratada Não sei se no vídeo vocês vão conseguir perceber O glow que ele deu na pele Muito bonito Amei esse glow Achei que o iluminador hidratante Ele absorve super bem na pele Tô sentindo minha pele super sequinha Não tô com aquele aspecto de coisa no rosto, sabe? Ela tá super sequinha e bem hidratada Vou passar agora uma base Peguei aqui uma base, gente Da Ruby Rose mesmo Mel 30 Da linha Fuse E dei uma diluída nela Eu acho ela mais pesadinha, sabe? Então vou aplicar aqui a base com batidinhas E direto com a esponjinha Estou querendo testar novas bases Comentem aqui embaixo Qual base que vocês gostariam de ver eu testando Sabe quando você tá com vontade De testar novas bases? Aham Eu tô nessa Base aplicada Vou passar um corretivozinho também Esse é o Radiance da Tracta Só pra dar uma camustradinha Nas minhas olheiras de panda Porque daí depois eu vou vir com os produtos cremosos da marca Que eu tô louca pra testar Que são os blushes Mas antes de vir com os blushes Eu vou testar essa bruma Que que é com... Mas antes de ir pros blushes Eu vou testar essas brumas Que são com glitter Eu gosto de usar ela no final da maquiagem Mas como eu gosto de aplicar bruma também Nessa etapa Eu vou testar, ó Olha que linda, gente Muito linda É uma bruma iluminadora, tá? Ela tem extrato de aloe vera Que promove hidratação e ação calmante Use antes, depois e durante da maquiagem Sempre que sentir vontade de um toque fresh, iluminado Você vai amar Essa daqui tem um fundinho mais peroladinho E essa daqui mais douradinho, tá? Eu vou aplicar essa daqui primeiro, ó Sempre chacoalha muito bem antes de aplicar a bruma Principalmente essas brumas com glitter E eu tô dando até umas batidinhas assim Porque como o meu tava parado É importante a gente misturar bem o produto, tá? E aplicar com uma certa distância Ó Tem uma bruminha bem legal Porque eu tenho um pouco de receio dessas brumas com glitter Que elas não tem a bruma mesmo Que elas fazem quase um jato assim Porque daí mancha a pele Essa daqui eu achei que tem uma bruma legal, sabe? Realmente vem a bruma no rosto Não vem o jato Ó, ela dá uma leve iluminada assim na pele Mas não tem aquele efeito grit, sabe? Gostei desse fato Agora, o que que acontece, gente? Temos aqui A Dye me deixa louca Porque tem blush líquido e blush cremoso Mas vamos lá, ó Tem o meu blush líquido Day by day Que são esses daqui, ó Vou mostrar todos pra vocês, ó Day by day Ele vem assim, nesse aplicador Tipo, como se fosse um batom mesmo Contanto que na hora que eu olhei Eu pensei que fosse um batom Depois que eu vi que era blush Tem esse rosa Tem esse outro aqui que é mais... Como chama essa cor? Mais nudezinho, ó Meio marronzinho E tem um vermelho Ele parece realmente um batom líquido, tá? Vou sentir aqui, ó Porém, olha só como que ele tá esfumando Isso significa que ele esfuma bem, ó Tá vendo que ele não tá manchando? Você vai dando batidinhas Ele vai conseguindo Isso daqui é um pedaço de cola, tá, gente? Não é mancha, não É um pedaço de cola de cílios que tá na minha mão Olha só como que ele vai esfumando bem Hum, interessante, hein? Vou limpar meu dedo aqui, ó E esfumar esse daqui do meio Esse daqui eu amei Amei, amei, amei Amo esse tonzinho E agora esse rosinho, ó Olha que eu tô esperando Não esperei secar Eles esfumam super bem, ó Muito, muito, muito bem Ó, pra vocês verem Ó, esse daqui que é o laranjinha É o Good Vibes O rosa é o Beauty E o vermelhinho chama Maravicherry Que é tipo meio cereja, né? Então, ó, eu vou passar esse daqui nos meus olhos Ó, quem gosta de blush assim nesse tom Vai amar Ele esfuma fácil, tá vendo? E ele fica bem sutil Acredito que você possa construir camadas com ele, ó Porque ele fica bem sutil Diferente dos outros Que eu acho que é mais pá Assim Esse ele fica mais sutil O que é excelente Pra aquelas meninas Que não gostam de uma coisa muito pá, né? Olha que gracinha, gente Adorei ele como sombra Fica como se fosse basicamente Uma sombra líquida E é super versátil Porque você pode usar como blush Como sombra E é fácil de esfumar Você vai dando batidinhas E vai esfumando, ó Olha isso De tanto que eu tô suando A base, pá Saiu tudo Gente, eu tô sendo obrigada A deixar a janela aberta Porque senão Eu acho que vai fazer um pouquinho de barulho Eu peço perdão pra vocês Mas eu tava derretendo Não ia ter como assim, sabe? A maquiagem não ia nem conseguir ficar aqui Ó, apliquei aqui nos olhos O que que eu achei? Ele constrói camadas Ele, a princípio, ele é bem translúcido Ele esfuma bem Mas ele constrói camadas Até ficar esse tonzinho Eu acho que é perfeito Pra quem gosta de só dar uma leve coradinha Sabe? Não gosta daquele blush marcado, tá? Já esses outros dois aqui, ó Eles já são bem mais pigmentados Então, ou seja Menos produto Você já consegue aquela cor Até mesmo pela cor Você é mais vibrante Agora vamos pro Bonita Que é o blush cremoso Olha só São três tonalidades A embalagem é uma gracinha Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Esse daqui É o último Deixa eu ver se tem nome Não sei se tem nome Mas olha só que diferente que ele é Ele tem uns brilhinhos Olha só o tom dele, gente Ele puxa pra um marronzinho meio rosa queimado Sabe? É bem isso mesmo, ó Um marronzinho meio malva Que gracinha Temos esse outro aqui Que é mais vermelho, ó Que ele é mais vermelhinho Com uma pegada mais alaranjadinha, sabe? Que coisinha mais linda Tipo, bem aquela carinha de saúde, sabe? E agora o rosa Ó, esse rosão aqui Pra vocês verem as três tonalidades Esse daqui é um pouquinho mais frio É um tom de rosa um pouquinho mais frio, tá? Eu vou aplicar primeiro Esse daqui que eu achei o mais diferente Vou usar um pincelzinho assim, ó Eu sempre pego o produto aqui E vou dando batidinhas Eu vou aplicar os dois, tá? Vou aplicar os três pra mostrar pra vocês Esse daqui que é o que tem brilhinhos Mas na hora que eu estou aplicando Tá vendo que ele praticamente não fica brilhinho Ele não fica brilhinhos Então é super tranquilo, ó E ele fica um tonzinho bem assim no rosto, ó Um tonzinho meio malva Dei uma limpadinha aqui no meu pincel Vou virar agora com esse daqui Que ele tem um fundinho mais melancia, assim, sabe? E eles são fáceis de aplicar Porque eles esfumam super bem, tá, gente? Eles esfumam bem E eles não são tão, assim, aquela coisa assim Ai, meu Deus, vou manchar, sabe? Ele é um pouquinho mais translucente Você consegue ir construindo a camada com ele E nos lábios eu vou passar este daqui Que afinal a gente pode usar esses blushes cremosos, gente Em todas, ó Como sombra, como blush, como batom Olha só como que ele pigmenta super bem Hum, ele como blush vai ficar bonito também Vou passar Passar aqui, ó, por cima desse um pouquinho Ai, gostei também, ó Eu achei que por eles terem esse tomzinho mais friozinho Eu não fosse gostar muito Mas eu gostei Hum, eu vou tirar aqui Que eu vou passar o batom Que eu esqueci dos batons Olha que graçinha Batom líquido mate Eles vêm assim Super pigmentado De longa duração É importante falar que não são testados em nem mais E eu recebi Seis tonalidades aqui Eu vou fazer um swatch nas mãos Pra vocês verem todas as tonalidades, tá? Começando por Nelly Que é esse vermelho Mais aberto, ó Vou passar aqui Ele é um vermelho mais aberto Muito, muito, muito bonitão, ó Pro verão Fica a coisa mais linda Depois tem esse vinho fechado Que, gente, eu adoro esse tom Eu acho muito bonito Esse daqui é o Mimi Ele tem um tom de vinho Bem vinho mesmo, ó Ele é um vinho fechado Tem muitas clientes que gostam dessa tonalidade de batom Depois a gente tem o Goiabinha Goiabinha Vamos ver como que é o Goiabinha Ó Ele é um tom mais malva Fechado também Um nude mais malva Temos o Fashion Mimi Ele é um tom de nude É a coisa mais linda E ele tem uns leves brilhinhos, ó Que é esse daqui, ó Eu não sei se vocês vão conseguir ver Que ele tem uns brilhinhos na fórmula Uns brilhinhos pratas Tem o Runa também, ó Que é esse tom mais de marrom E temos Zara Que é um tomzinho mais nude Mais com fundinho Mais puxado pro roxo Um pouquinho mais frio, tá? E também, gente A gente tem os batons em bala Eu achei muito legal Que é o batom clássico Que tem uma fórmula luxo É uma textura soft E super pigmentado Ele vem nesse cartucho E eu achei a embalagem dele muito bonita Muito clean, sabe? Ó Ele é assim E eu vou passar aqui pra vocês verem Esse daqui é o Mina Passar aqui Eu tenho uma dó de estragar a bala de batom Quando tá assim, novinha Bem pigmentado também Esse daqui é o Nara Hum, adoro esse tom de batom, ó Mais nude, puxado pro marronzinho E agora ruivo Eu preciso descobrir os meus tons preferidos Esse daqui é o Dora Ó, é um tonzinho mais divinho Esse é o Renata Aí eu acho que esse vai ser meu preferido Porque é nude É um nude mais puxado pro... Como chama que essa cor? Mais laranjinha, sabe? Eu acho que vai ser bom por causa da minha ruivice Tem esse que é o Fashion Mimi também Que tem brilhinhos É esse daqui que é nude Os brilhinhos, gente, são bem discretos, tá? E o Mari Esse é o Mari Acho que eu vou passar esse daqui Que agora eu já não sei qual que é mais, a louca Esse, ó O Renata Que eu quero ver como que ele é Bem gostoso, assim, de aplicar, sabe? Bem hidratante Nossa, gente, eu adorei esse batom Ó, repetindo aqui pra vocês É o Renata Gostei demais dele E agora eu vou aplicar uma máscara de cílios aqui Pra gente finalizar essa testagem de produtos E já volto Máscara de cílios aplicadas E uma máscara muda tudo, né? Agora pra finalizar Eu vou aplicar essa bruminha aqui, ó Que eu já mostrei essa outra aqui pra vocês Agora eu vou aplicar essa daqui pra finalizar E ela, como eu falei, ela hidrata, acalma E suaviza Ai, gente, eu amo aplicar bruma Ela tem um cheirinho suave, tá? Mas é presente E uma das coisas que eu gostei É que ela não deixa a cara cheia de glitter, sabe? Um ponto super, 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 super positivo Então finalizando aqui o nosso vídeo Testando os produtos Gostei muito dos produtos Apaixonei nesses blushes cremosos Eu achei eles muito fáceis de aplicar Em umas tonalidades bem bonitas também E amei os batons Eu estou apaixonada nesse daqui, gente Achei que super combinou comigo agora nessa nova fase Eu vou deixar aqui no box de informações O site onde vocês podem encontrar Os produtos da Fashion Mimi E eu gostaria de agradecer Dai, muito obrigada pelo carinho De ter lembrado de mim Eu gosto muito da Dai Eu acompanho ela, ó Há muito tempo Eu lembro de quando ela lançou Os primeiros batons da marca E eu fiquei, assim, muito feliz Com o carinho dela me enviar Então eu testei tudo com muito carinho pra vocês Comenta aqui, ó Qual o produto que você achou mais interessante Não esquece de me acompanhar também Lá nas redes sociais Mania vaidosa, tá certo? Eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau